Boa noite 23 horas começando agora Na Rádio Diplen O programa ElectroNation Seu programa de IBM Industrial, Dark Electro E música Underground, Sem Limites Apresentação Fábio PC Primeiro bloco Acessory Defend Escapa Fall Egoismo Portem Contest Schneed, Arte Fire Programa ElectroNation Definition Presenta 100 madursal Resenta 35 Red Presenta Camp Nou Jesus Crimes Resenta Paral Descent Crimes Enquanto Descent Embrace Resent They did rapid motion Before they were hurt Hanging contests on This call of soul Speechless, derogatory Carried by love Come quietly or there will be trouble Ah, fuck you 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Agora, no segundo bloco, dessa noite de sexta-feira, IBM Brasil. Começando com Dead Jump, Holy Mind, Agast VL, Chemical Warfire, e finalizando com Morgue, Forever. Programa ElectroNation 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 O que é isso? 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 UF! FIRE! 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 Seminidade de FICTACA! Seminidade de FICTACA! Seminidade de FICTACA! Os anitrípicos eram um para mechar para conhecer E-E-E-E-1, e morreu-e-para-de-me-la-e-mãe. Onde está o mar Soque está em vivo com o marco? O que é isso? O que é isso? Chemical Warfare O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? DECTORNATION! So falsch, eine Welt simuliert, programmiert und isoliert Eine Welt, schöne Welt, geändert ohne Ender, um zu wein Geht drehen, wobei, Drehung, Stillstand, Mainz Programmiert und isoliert Wir leben, wie wir niemals wollten, zu den Dinge, die wir besser wussten Wir suchen Nutze, Beute, legen aus, anonym, identitätslos geeint Wir suchen Nutze, Beute, legen aus, anonym, identitätslos geeint Wir leben, wie wir niemals wollten, zu den Dinge, die wir besser wussten Doch nie konnten suchen Nutze, Beute, legen aus, anonym Wo bleibt die Identität, die uns beschreibt und erklärt Zu dem machbares Gesinn, identitätslos, identitätslos geeint Heile Welt, schöne Welt Heile Welt, schöne Welt Inverse Welt, inverse Welt Invasiv geworfen Identitätslos geeint Identitätslos geeint Identitätslos geeint Die große Zeit ist hier angebrannt Die große Zeit Die große Zeit Der Goldschluss ist nun erwart E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A grande parte é o que 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 é? O que é isso? 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 Então. O que é isso? bloco desse programa de estreia, finalizando aí com, Combate Voice, Absolute Mind Control, em seguida, Força Rebelde, Frente 2x4x2, e fechando com, Gross Tractor, Look Ahead. Absolute Mind Control, Absolute Mind Control, Absolute Mind Control, 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 Micro Processors, Micro Processors, Wheels and Steel, Wheels and Steel, Flash and Balls, Flash and Balls, Made and Steel, Made and Steel, Micro Processors, Wheels and Steel, Wheels and Steel, Flash and Balls, Made and Steel, Spiders 2x4x2, Absolute Mind Control, Absolute Mind Control, Absolute Mind Control, Absolute Mind Control, Your Mind Control, Your Mind Control, your Mind Control, You're Mind Control, 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 You're mine, control You're mine, control 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 Microprocesses Microprocesses Wheels and steel Flesh and bones 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 Fade of Steel Fade of Steel Absolute Mind Control Absolute Mind Control E.V.E. 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 Se han passado vários anos, não mudou, seguimos todos, luchando, todos, luchando, não há nação, arriba entre os 40 anos. Vem, 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 seguimos a frente, vem, 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 seguimos a frente. A nariz é só falta de olvidada, negra e escura, só é a regra, só uma volta para os gigantes, celebra-me a minha representante. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Programa ElectroNation! Música Ok, finalizando aqui na Rádio Diplen, programa de estreia ElectroNation IBM Industrial, Dark Electro e Música Underground Sem Limite Lembrando que toda quinta-feira às 19h tem o programa IBM for Life aqui na Diplen Com o carro Lament Eu sou o Fábio PC Galera, um abraço, até sexta que vem E aproveitem a saideira Full Contact 69 Out of Control Um abraço, até sexta que vem E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.